Histórias em quadrinhos são fascinantes e a forma mais fácil de poder criar o seu próprio universo. As vezes você está tão inspirado, mas não faz a mínima ideia de como pôr as ideias pra fora. Muitas vezes não tem recursos pra produzir, então vem a forma mais eficaz, barata e rápida que é as histórias em quadrinhos. Pra falar a verdade pra vocês, eu pessoalmente nunca fui 100% fã de histórias em quadrinhos. Apenas gostava, mas não era fascinado. Mas eu tinha muitas ideias na mente, muitas ideias mesmo, mas não sabia como pôr isso em prática. Até quando eu comecei a fazer, começando por Jurassic Battle, um dos meus primeiros personagens que eu inventei. Logo veio o Juliano e me mostrou várias histórias de quadrinhos que ele já tinha feito do Mortal Kombat. E cara, eu logo comecei a fazer as minhas versões também do Mortal Kombat. Sério, tudo que eu sabia fazer era copiar as HQs do Juliano, até que comecei a desenvolver os meus próprios personagens e criar meu próprio universo de quadrinhos. Já cheguei até a vender quadrinhos pro Ariel, cara, por R$1, exatamente, cara. Eu vendia quadrinhos e personagens pro Ariel por apenas R$1, era muito barato. Após isso, começamos a criar quadrinhos juntos e não paramos mais. Naquela época de 2008, 2009, 2010, nosso reinado de HQs foi parar ali pelos meados de 2011 e 2012. E o último a parar, fui eu. Mas mesmo assim, nós passamos por muitos anos juntos, produzindo, tivemos muitas ideias, muitas ideias mesmo, cara. Vários e vários quadrinhos que a gente fez juntos. Mas aí é que vem a pergunta, de onde vinha tanta ideia? De onde vinha tanto plano, tanta ideia? Mano, quando eu parei de criar quadrinhos, eu já tinha aproximadamente umas 400 revistinhas. Juliano, eu chuto que tinham umas 80. O Ariel tinha poucos personagens, porém muitas HQs falando sobre os personagens dele. Então, como a gente tinha tanta animação pra fazer quadrinhos e tal, essa é a pergunta. Como que a gente tinha tanta ideia? Olha, sinceramente eu não posso falar pelo Juliano e pelo Ariel que mais deixava eles inspirados. Mas o Juliano sempre falava que assistia filmes e via algum desenho, algo do tipo, sabe? Falava que aconteceu algum evento na vida, na vida real, algo que aconteceu na vida real e deixava inspirado. Assim, ele criava vários quadrinhos, desenhos e escrevia até livros. Por exemplo, tinha uma HQ que ele fez que eu fiquei muito enlouquecido com as cores e a vida que tinha. Eu queria muito ler e ver como que iria ficar. Ele tinha criado peixes que lutavam, velho. Só pra vocês verem o quão alucinado era. Então, ele disse que tinha assistido o filme Procurando Nemo. Ficou deslumbrado com as cores do mar, o contraste dos corais e as cores do próprio Nemo e logo pensou. Já pensou em um peixe lutando, evoluindo, etc? Mano, quando ele começou eu fiquei alucinado, porque ele tinha ficado muito, mas muito zica mesmo. Já o Ariel, ele nunca dizia o que mais inspirava ele. E só sei que quando ele começava, ele não parava mais. Ele fazia disparado. Tá, mas e eu? O que mais me inspirava naquela época e o que mais me inspira hoje também pra fazer quadrinhos? Baseado em muitos quadrinhos antigos que eu já fiz e baseado nos novos que eu fiz agora, tipo Moonshine, The Legendary, Monster Max, etc. Eu separei algumas dicas pra você que começou um projeto e simplesmente perdeu a inspiração. E não sabe como continuar, pois não tem mais ideias e nem ânimo mais, né? Ou seja, você começou a fazer o projeto e não conseguiu finalizar porque perdeu totalmente a inspiração, perdeu totalmente o foco. E pra você que quer começar, no caso você também que quer criar alguma coisa, tá sem ideia e sem inspiração e nunca consegue começar, muito menos terminar, cara. Então, bora lá que eu vou te dar umas dicas aqui. Na verdade, a minha inspiração é feita com alguns segredos, alguns gatilhos, a qual consigo produzir quadrinhos até vários simultâneos. Então, vamos pras dicas. Dica número 1. Leia livros antigos, medievais, da Idade da Pedra e qualquer livro que conte história, tá ligado? Qualquer coisa que esteja envolvendo coisas que já passaram. Mano, vou usar um exemplo muito forte, mas acredito que o público talvez não o conheça. Mas um mestre, George R. R. Martin, criador da fascinante história de Game of Thrones, disse em uma entrevista que pra ele criar a série, desenvolver seus personagens e dar continuidade, ele leu muitos e muitos livros de história, cara. Parece até engraçado, mas sim, o cara se inspirou na história medieval, em coisas, em fatos que já aconteceram lá atrás, pra poder criar e desenvolver os seus personagens, cara. Ele leu muitos livros de história. Cada personagem da série foi inspirado em alguém, em alguém da história, alguém do passado, ao qual eu não posso nem citar aqui porque não é o foco do vídeo, mas o cara se baseou em muitos e muitos fatos antigos pra escrever oito livros parrudos das crônicas e gelo e fogo, que até viram uma série, mas nem se compara com os livros, vai por mim. O cara conseguiu escrever a Guerra dos Tronos, a Fúria dos Reis, a Tormenta das Espadas, o Festim dos Corvos, a Dança dos Dragões, os Ventos do Inverno e o Sonho de Primavera, velho. O cara conseguiu fazer vários livros com várias e várias páginas. Tem página pra caramba mesmo, velho. Tem muita página, vai por mim. E tem muito, mas muito conteúdo. E qual foi o segredo do cara pra ele se inspirar nisso tudo? A própria história, né? Ele se baseou em fatos históricos pra escrever vários e vários livros que até inspirou uma série que ficou até legal, mas não se compara com os livros, cara. Lembrando que livros não é o tema abordado no vídeo, mas já vai clarear o seu cérebro pra você sacar que a história pode ajudar, por mais chata que às vezes ela aparenta ser, pode te ajudar a criar coisas fantásticas. Mano, a dica número 2, ela já foi citada várias e várias vezes em todos os vídeos. Pelo menos a cada 10 quadrinhos que eu gravo, uns 5 ou 6 eu falo isso, certo? Pra você que quer fazer quadrinhos. Essa já foi citada várias vezes, mas é assistir filmes, séries e desenhos. Principalmente, cara, os que você mais gosta de assistir. Se você gosta de anime, acompanhe bastante animes, cara. Acompanhe bastante desenhos, lê bastante mangás, que isso vai te ajudar bastante a você ficar mais criativo, vamos dizer, mais ativo pra fazer histórias em quadrinhos. Filmes, séries, desenhos, com certeza é o que mais te dá inspiração no momento que você vai fazer. Então não hesite em assistir e fazer algumas anotações durante o filme da série ou o seu desenho. Isso vai te ajudar bastante. Então faça algumas anotações, cara. Veja assim qual que é a melhor série, a melhor cena que você gostou ali da sua série, do seu filme. Isso vai te ajudar muito. Eu fazia isso e toda vez que eu ia assistir algum filme, eu via alguma coisa legal, ia lá e já anotava pra eu poder fazer uma versão minha, né? Pra você dizer. Ah, era cópia mesmo, vai. Tô nem aí. A dica número 3 é... Cara, pra você que já tá criando o quadrinho, desanimou, dá uma pausa, cara. A melhor coisa que você faz é parar. Amigão, se você desanimou, não empurre com a barriga, velho. Não vai dar certo. Eu já falei isso várias e várias vezes aqui no canal. Dá uma pausa. Estuda e utilize as dicas acima pra você ficar mais inspirado de novo. Porque se você fazer desanimado, vai ficar zoado, não vai ficar legal, o roteiro vai ficar zoado, os desenhos vão ficar feios. Por mais artista que você seja, você tem que estar inspirado pra fazer qualquer coisa na arte, cara. Se você não tiver inspiração, não vai. Então, dê uma pausa a longo prazo, não importa quanto tempo. Se for pra sua obra de arte ficar legal no final, é melhor que você dê realmente uma pausa. Respira, repensa e vai agora pra quarta dica, que é muito fundamental agora. Dica número 4. Use a sua imaginação. Mano, nada melhor do que você se entrar em um lugar. Aconselho que seja aberto com vista a longe, sabe? Se você tiver algum lugar assim que você consiga enxergar o mais longe possível, sim. Isso vai te ajudar. Lugares assim a qual eu conseguia enxergar bem longe era o tipo de vista que eu mais gostava e que me ajudava em tudo. Momentos de reflexão ajudam você a pensar não só em criar coisas, mas até mesmo lidar com situações e problemas que pra momento você não sabe lidar. Mas sempre que você para pra que seu cérebro desengasgue de alguma forma, esse é o período ao qual você consegue raciocinar, pensar, fazer planos, resolver problemas, às vezes lidar com coisas que mais afetam o seu dia a dia e às vezes 20 ou 30 minutinhos de reflexão, você pode achar a solução pra muita coisa. Faça o teste e comenta aqui embaixo pra ver se funcionou. E é claro, esse momento também serve pra você criar coisas em um universo muito grande, pois você tá dando tempo pro seu cérebro e ele vai conseguir te dar as coordenadas que você precisa pra criar sua história em quadrinho, seu livro ou qualquer coisa que você esteja querendo criar. Então, basicamente, você precisa utilizar a sua imaginação, refletir bastante que você vai estar dando tempo pro seu cérebro pensar. Basicamente, se você quer fazer um desenho, quer fazer um quadrinho, você vai utilizar o quê? O seu cérebro, cara. Tudo que você vai criar, você tem que pôr o cérebro pra trabalhar. Então não adianta você querer sobrecarregar ele que você não vai conseguir fazer nada. Então o momento de reflexão é o melhor momento pra você pensar e conseguir organizar as suas ideias. A dica número 5, cara, já que a gente tá falando do cérebro, né, que é a ferramenta, o centro do universo pra criar os quadrinhos e histórias, é durma bem, alimente-se e pratique exercícios. Mano, chegou a parte mais chata do vídeo, mas sua criatividade está ligada ao seu cérebro. E não adianta você querer usar ele se ele estiver pifando ou desgastado, vamos dizer assim, cara. Eu falei como se o cérebro do cara fosse uma máquina agora. Bom, já vi que talvez você não vai querer se alimentar, se alimentar bem, e talvez muito menos fazer exercícios. Então, nesse caso, foque em dormir bem. Tirar pelo menos oito horinhas de sono vai te ajudar bastante. Faça isso que eu te garanto que dentro de dois ou três dias você vai estar tunado pra criar qualquer coisa, velho. Claro, dormir bem, mas não dormir bastante, tipo, até meio-dia, tá ligado? Pra sair da tarde e dormir doze horas direto, isso não vai te ajudar não, isso daí vai te desgastar. Mas se você dormir pelo menos oito horinhas toda noite, ou seja, dormir bem, você vai sim, é de certa forma descansar o seu cérebro e você vai acordar muito bem pra criar qualquer coisa. Bom, galera, essas foram as dicas. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha, tá bom? Vai deixando seu like. Se você não foi inscrito e chegou agora, se inscreve no canal e dá essa oportunidade pra gente trazer um conteúdo bem legal pra você, beleza? Nos vemos no próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.